Oi gente, tudo bem? O verão acabou de acabar, né? Então vai começar aí o tempo chuvoso. Então que tal a gente experimentar um caldo verde? Esse aqui está um dos ingredientes, tem taioba, abobrinha, calabresa defumada, tem carne seca e tem uns pedacinhos de beijo. Também tem umas folhinhas de manjericão e umas folhas de hortelã para dar uma refrescância, tá bom? Tem a base ali que eu vou mostrar daqui a pouco o que eu vou fazer, tá certo? Então primeiro eu vou refogar essas carnezinhas aqui e depois eu vou acrescentar a folha da taioba que ela precisa passar por um processo de refogar, precisa ser refogado ou então cozida, tá bom? Porque ela tem uma leve toxinha. Então eu vou lá dar uma fritadinha nessas carninhas. O verão acabou, aí vai começar o tempo chuvoso, vai começar a fazer frio e um caldinho sempre é bem-vindo, né? Aí você pergunta, não vai colocar azeite, nada? Não, porque a carne aqui está gordura, o bacon tem gordura, então vamos utilizar a gordura da própria carne, tá bom? Também não vou colocar sal, porque a carne fica, atenção. Vou baixar o fogo aqui e vou deixar ela fritar um pouquinho. Enquanto ela frita, eu vou aqui cortar o alho e a cebola. Também vou cortar as folhas e a taioba. Tá vendo? Já está frito, então não precisa colocar óleo, gente. Não precisa. Tá vendo? Agora eu vou colocar a cebola e o alho e o hortelã e o manjericão. A cebola, para sobrar, para caldos, eu prefiro assim, raladinha. O alho bem picadinho e as folhas cortadinhas, tá bom? Vou colocar lá agora. E o chiado. Só uma vez eu estou com a fumata e o cheiro. Gente, que coisa serosa. É bom demais. Não vou deixar fritar muito não, só levemente, tá? Só dar uma douradinha de leve. A taioba tinha que eu cortei bem fininha, né? Coloquei aqui na água. Então eu vou dar espremida, olha como ela fica perdida, né? É importante, gente, para sair uma parte do leite que ela tem. Mais frimidinha assim, olha. Mais frimidinha, olha. Vou pegar de novo aqui para vocês verem, olha. Ó. Tá vendo? Aí sai parte do leite. Aí o restante, o fogo faz, né? Que o cozimento elimina a toxina. Aquela picante que a taioba tem. Cebole e alho refogados, agora eu venho com a taioba e a abobrinha. Taioba e abobrinha. Refogando junto por aproximadamente uns dois minutos, tá, gente? Fogo baixo. Agora eu vou lá para o ingrediente principal. Quem será? Qual será o ingrediente principal? O que vocês imaginam que seja? Vou dar três segundos para vocês pensarem. Três, dois, um. O que será? O último abacate. Abacate? Sim. Então eu vou fazer o caldo de abacate. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de água filtrada. É um abacate só. O último. Olha, ele tá até ficando... Ele tá tão maduro, gente, que ele tá ficando com as machinhas escurinhas lá, tá vendo? Porque ele tá bem maduro. Esse tipo de abacate que fica roxo, ele fica assim quando ele tá maduro demais. Vou bater esse abacate com um pouquinho de água e vou colocar lá. Tá cozinhando junto. Ahá! Então vamos agora colocar aqui. Eita, meu Deus! Eu fiz muita receita doce essa semana, né? Então merecia uma salgada. Vou fazer o abacate. Deixa eu misturar aqui. Aí com a mão só eu fiz. Mas eu vou... Vou melhorando, viu, gente? Com o passar do tempo eu vou melhorando. Vou colocar um pouquinho de água no liquidificador ali. Pra lavar o recheio no abacate que ficou. E vou colocar aqui. Não pode perder nada. Eu coloquei um pouquinho de água aqui pra lavar. E volta aqui. Pronto! Pra não perder nada desse ouro. Já viu alguém perder ouro e ficar feliz? Não tem como. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou ficar mexendo aqui. Não vou parar de mexer. Até pegar a fervura. Pegou a fervura? Deixa um ou dois minutos. Tá ótimo. Olha a textura disso. Agora me diz se esse caldo tem condições de ficar ruim. Só provar o sal. Sal a gosto. O meu tá precisando de um pouquinho mais de sal. Vou colocar um pouquinho de sal, tá? E aproveitando. Daqui a pouco começa a ferver. Não pode parar de mexer não. Senão ali... Ele pega, tá? Deixar cozinhar por causa da taioba. Pegou a fervura aqui. Mexe mais dois minutos e desliga. Fogo baixo sempre. Vou colocar aqui um caldo de um limão. Que super combina. E ajustar o sal. Pra ferver. Porque tem que cozinhar a taioba. Normalmente seria usado aqui batatas, né? Pra engrossar esse caldo. Ou então aipim. Que eu também gosto de usar. Ou inhame. Que também é uma maravilha. Mas hoje abacate. Acabou o abacate eu não fiz o guacamole. Mas no próximo eu faço. Ou tento pelo menos. Estão mexendo. Daqui a pouco eu desligo. Fervendo pelos cotovelos. Então agora eu posso desligar. São dois minutos de liga, tá bom? E está pronto o nosso caldo. Que caldinho delícia, gente. Olha. Que maravilha. Vou colocar ali agora na combuquinha. E aproveitar bem. Caldinho pronto. Vou colocar assim só uns pedacinhos de abobrinha. Só pra dar uma enfeitadinha. Hum. Olha, gente. Olha a textura. Ó. Vocês vão amar. Faz aí, tá bom? Faz e me conta. Eu usei o abacate inteiro. Porque aqui em casa, gente, é muito guloso. Hum. Vamos ver se está bom? Só tem uma forma de saber se está bom, né? Provando. Hum. Quente. Quente, quente. Minha delícia. Muito bom. Inverno. Pode vir. Com tudo. Delícia. Amei. Próxima. Um. Vamos lá. Obrigado.